Irmãs e irmãos, bom dia, ternura e paz. Nesta terça-feira, vamos dar continuidade a este itinerário quaresmal que o mês de março nos proporciona. Para a gente poder refletir, para a gente poder aprofundar no que a Palavra de Deus aqui nos ensina e, assim, fazer com que as nossas respostas a Deus sejam profundas e fecundas na minha vida e na vida dos meus irmãos. O Evangelho da liturgia de hoje, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, tem algumas exortações importantes. Primeiro, um pedido confiante a Deus. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Então não perca a esperança. Pode ser que nossos pedidos tenham sido repetitivos, nem a graça que ainda não tenha chegado, mas não se canse. Olha, esse pedido confiante, Deus atende, Deus nos escuta, pedi e vos será dado. Olha como é profundo aquilo que Jesus diz. Então atente àquilo que Ele te ensina e busque viver com esperança essa constância na busca de Deus. Depois Jesus ensina uma regra de ouro, que está lá na lei, nos profetas, e, de fato, imprescindível para a nossa vida em sociedade. Diz assim, Então é uma regra de ouro indispensável na vivência das nossas relações. Tudo o que você quiser que os outros façam a você, antes faça-o a eles. Então é semeando amor, que a gente vai colher amor, é tratando com respeito e carinho, que nós vamos ser tratados com respeito e carinho. Então Jesus vai mudando por esta lógica, a lógica do amor, a forma de viver em sociedade. Não é a lei do talião, do tal e qual, do olho por olho, dente por dente. Então que este versículo, que esta regra de ouro, hoje, possa falar forte neste nosso dia e nos ajudar a viver a nossa quaresma. O Senhor esteja convosco, na certeza de que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus esteja sempre em teu coração. Um ótimo dia.